Olá, pessoal! Vamos resolver a prova da segunda fase do nível 2 da Olimpíada Mirim da ObMap 2024, destinada ao quarto e quinto anos do ensino fundamental. Questão 1. Quantos triângulos brancos há na figura? Temos uma figura aqui que é um quadrado que é dividido em vários triângulos. Alguns são verdes e outros brancos. Temos também alguns quadradinhos brancos aqui. O enunciado quer que a gente conte quantos triângulos brancos há na figura. Veja aqui, começando aqui, a gente tem um triângulo branco aqui, dois triângulos brancos aqui, três triângulos brancos aqui. Agora, ao invés de eu contar o total de triângulos brancos na figura, observe o seguinte, se eu dividi ela em quatro pedaços aqui, dividi desta forma aqui, veja que esses quatro pedaços aqui vão ser exatamente iguais, só rotacionando ele. Veja que esse triângulo aqui verde é igual a esse, esse aqui é igual a esse, e esse aqui também é igual a esse. Então, como as figuras são idênticas, só rotacionadas, quer dizer que se nesse pedaço aqui, nesse quadrante, eu tenho três triângulos brancos, quer dizer que nos outros também vou ter três. Então, em cada um desses pedaços que eu dividi, eu tenho três triângulos brancos, e no total, eu dividi em um, dois, três, quatro pedaços, logo, o total de triângulos brancos nessa figura é três vezes quatro, que corresponde a doze, o que está indicado na alternativa C. Questão dois. Quantas bolinhas brancas devem ser pintadas de preto para que o número de bolinhas pretas fique igual ao dobro do número de bolinhas brancas? Veja que, inicialmente, nós temos o total de duas bolinhas pretas, que estão indicadas, e temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete bolinhas brancas. Veja que, no total, nós temos dois mais sete, que corresponde a nove bolinhas. Assim, se nós queremos que o número de bolinhas pretas seja o dobro do número de bolinhas brancas, veja aqui, se eu pegasse, por exemplo, transformasse uma bolinha branca em preta, eu ficaria com três bolinhas pretas e seis bolinhas brancas. E olha só, seis não é o dobro de três? Então, se eu pintasse uma bolinha branca de preto, o número de bolinhas brancas seria o dobro do número de bolinhas pretas. Mas eu quero o contrário, eu quero que o número de bolinhas pretas seja o dobro do número de bolinhas brancas. Tá bom, então, se eu quero que seja o dobro, eu preciso, obrigatoriamente, que o número de bolinhas pretas seja seis. Porque aí, como eu tenho nove bolinhas, vão sobrar três bolinhas, portanto, eu vou ter seis bolinhas pretas e três bolinhas brancas. E aí, como seis é o dobro de três, o número de bolinhas pretas vai ser o dobro do número de bolinhas brancas. Então, afinal, quantas bolinhas eu tenho que pintar de preto? Eu não tinha duas inicialmente? E para ter a situação do enunciado, eu preciso ter seis? Logo, então, eu preciso pintar seis menos dois, que corresponde a quatro bolinhas. Logo, eu tenho que pegar quatro bolinhas brancas e pintar de preto, e isso corresponde à alternativa D. Questão três. Laura fez a montagem ao lado usando 21 cubinhos iguais. Ela olhou a montagem de cima e fez um desenho do que viu. Qual dos desenhos abaixo pode ser o que Laura fez? Veja, se ela olhou aqui de cima a figura, vamos observar o que ela pode ter visto em cada um desses lados, desses quadrados aqui. Veja que nesta posição aqui tem uma coluna aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Logo, quando ela olhar essa fileira aqui de cima, ela vai estar completa. E veja que na alternativa E e na alternativa D, esta coluna aqui não está completa com os quatro quadradinhos. Logo, elas não podem ser a resposta correta. Agora, veja que nesta outra coluna aqui, nós vamos ter, se ela olhar aqui de cima, esta posição coberta, esta aqui coberta, escondidinho aqui, esta coberta e esta também. Logo, nesta posição aqui, também vão estar os quatro cobertos. Na alternativa C, isso não ocorre. Logo, a C também está errada. Agora, entre A e AB, veja que nesta coluna aqui, temos esta posição, esta e esta. Então, nós temos três posições de fileiras que a Laura vai ver aqui em cima, ocupadas. E na B, esta opção aqui, está vazia. Logo, a B também não pode ser. Portanto, nós concluímos que o desenho que a Laura fez é o que está indicado na alternativa A. Questão 4. Os alunos retiraram seus chinelos para a aula de natação. Alguns desses chinelos estão mostrados na figura abaixo. Qual é o menor número de alunos que podem ter participado dessa aula? Observe que nesta figura, nós temos um total de seis chinelos. Desses chinelos, veja que no total, cinco deles são de pé direito e apenas um é de pé esquerdo. Veja, inclusive, que esses dois chinelos aqui vão formar um par. Um vai ser de pé direito e o outro de pé esquerdo. Então, a gente sabe que, como os alunos vão calçar um pé direito e um pé esquerdo, a gente já tem um aluno que vai calçar esses dois chinelos aqui e vão sobrar quatro chinelos com o pé direito. Logo, cada um desses chinelos deve pertencer a um aluno. Assim, a gente percebe que o mínimo de alunos que podem ter participado dessa aula é um, dois, três, quatro, cinco. Isso corresponde ao que está indicado na alternativa C. Questão cinco. As figuras abaixo foram construídas ligando pontos de uma malha de quadradinhos de mesmo tamanho. Qual delas possui o maior contorno? O contorno significa o perímetro. Como nós queremos saber qual delas possui o maior contorno, vamos comparar as partes que estão iguais entre elas. Veja que, por exemplo, se eu fizer um corte aqui, nessas três figuras aqui, veja que esses pedaços aqui são idênticos, então, daqui para cá, tudo que estiver desse lado aqui vai possuir o mesmo tamanho de contorno. Então, basta analisar o que vai acontecer desse outro lado aqui. Agora, veja que na figura 4 também, esse pedaço que eu tenho para cá, ele é equivalente a esse aqui, só que o rotacionado. Então, esse pedaço todo aqui, o valor do contorno daqui, vai ser quase o mesmo daqui. Veja que a única mudança é que vai faltar esse pedacinho aqui, mas esse pedacinho aqui pode ser equivalente a esse aqui. Então, esse pedaço que sobrou aqui, com certeza, vai corresponder, por exemplo, a esse pedaço aqui. Logo, essa figura 4 já tem um contorno menor que o da figura 3. Logo, a figura 4 não pode ser a resposta correta. Vamos analisar as demais figuras. Esta figura aqui tem esse pedaço e esse, que coincidem com esses dois em tamanho, só que essa figura 1 tem esses dois pedaços aqui a mais. Logo, o contorno da figura 1 é maior que o da 2, e o da 2 também não pode ser a resposta correta. Agora, o da figura 3, se a gente comparar com o da figura 1, o da figura 1 tem dois pedaços aqui, aqui só tem um. E esse pedaço e esse coincidem com esse pedaço e esse. Logo, a figura 2 também é maior que a figura 3 do contorno. Então, a figura 3 também está errada. Sobrou a comparação da figura 1 com a figura 5. Então, vamos agora fazer a contagem. Veja que na figura 1 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços retos. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços retos. Só que esses pedaços curvos aqui tem 1, 2, 3, 4 na figura 1. E na figura 5 eu tenho apenas 1, 2. Logo, a figura 1 vai ter o maior contorno que a figura 5. Assim, a resposta correta é a alternativa A. A figura 1 possui o maior contorno. Questão 6. Em uma escola, o número de alunos que preferem matemática é o dobro dos que preferem português, o dobro dos que preferem ciências e o triplo dos que preferem inglês. Qual dos gráficos abaixo representa melhor essa situação? Vamos tentar entender as informações do enunciado. Primeiro, ele diz que o número de alunos que preferem matemática, eu vou indicar como M, corresponde ao dobro, ou seja, duas vezes os que falam português. Então, se matemática é o dobro do que fala português, faz sentido que, no meu gráfico aqui, a barrinha do M seja o dobro do tamanho da barrinha do P, não é mesmo? Então, veja aqui, nesse gráfico da D, a barrinha do M é o dobro do P. Nesse gráfico da E, a barrinha do M também parece ser o dobro do P. O mesmo acontece na C. Agora, na B, veja que o gráfico da coluna do M é menor que o do P. Isso não faz sentido, porque o M é o dobro do P, então o M é bem maior que o P. Então, a B está errada. O mesmo acontece com a A, porque a A, veja que a coluna do M é muito maior que a do P. Então, a A também não pode ser. Agora, ele diz também que a coluna do M é o dobro dos que preferem ciências. Então, se a coluna do M é o dobro do que preferem ciências, faz sentido que, se M é 2P e M é 2C, faz sentido que essa quantidade aqui seja igual a essa. Logo, faz sentido que a quantidade do pessoal do P, de português, seja igual ao pessoal que faz ciências. Ou seja, faz sentido que essa coluninha do P seja igual à coluninha do C. Isso acontece nessa alternativa C e na D. Mas na E, veja que isso não acontece. A coluna do P é maior que a do C. Logo, a do E não pode também estar correta. Agora, a gente sabe que o pessoal que prefere matemática é o triplo do povo que prefere inglês. Então, se o pessoal que prefere matemática é o triplo do pessoal de inglês, quer dizer que a coluna do inglês vai ser um terço. Eu preciso de três colunas do inglês para dar uma de matemática. Então, veja que na coluna da D, o inglês está muito maior que a matemática. Isso não faz sentido, porque matemática é três vezes mais que inglês. Portanto, a alternativa D também está com o gráfico errado. Logo, concluímos que o gráfico que representa melhor essa situação é da alternativa C. Questão 7. Martina quer retirar todas as estrelas do colar pelo cordão sem cortar o cordão. Qual é o menor número de bolinhas que ela terá que retirar? Bom, para ela conseguir tirar as estrelinhas, ela precisa sair ou por essa extremidade aqui, ou por essa extremidade aqui. Veja então que, para que ela consiga retirar essas estrelinhas, ela vai ter de retirar todas as bolinhas que estão antes dessas estrelinhas. Então, como eu quero retirar o menor número possível de bolinhas, como essas bolinhas aqui, essas três, estão aqui no meio, eu vou manter elas, eu não vou retirar elas. Agora, se eu quero manter essas três, eu preciso retirar o pessoal que está daqui deste lado e o pessoal que está daqui para este outro lado. Então, para eu conseguir tirar essas duas estrelinhas deste lado, eu preciso retirar uma, duas, três, quatro bolinhas daqui. E deste outro lado, se eu preciso retirar essas duas estrelas aqui, eu preciso retirar essas três bolinhas daqui. Logo, no total, o menor número de bolinhas que eu vou ter de retirar corresponde a quatro mais três, que é sete bolinhas alternativa B. Para resolver essa questão, a melhor maneira é a gente fazer uma tabelinha e colocar numa coluna as camisetas e as suas respectivas cores e na outra coluna as bermudas e suas respectivas cores. Veja que temos no total uma, duas, três, quatro opções de camiseta e uma, duas, três opções de bermuda. Logo, a minha tabela vai ter um total de doze casinhas, porque corresponde a quatro vezes três. Então, fazendo a tabela aqui, nós temos numa coluna aqui as quatro camisetas das respectivas cores e a outra aqui com as três bermudas e suas respectivas cores. Fazendo aqui todas as possibilidades, veja que esta possibilidade aqui vai ter cores iguais, duas brancas, e esta vai ter duas azuis. Logo, temos no total, o número de maneiras de vestir uma camiseta e bermuda de cores diferentes corresponde a todas essas que estão amarelas aqui, que se contarmos correspondem a dez opções, a alternativa C, o que finaliza esta questão. Questão nove. Na classe de Pedrinho, há trinta e seis alunos presentes. A professora pergunta quem gosta de português e vinte e oito alunos levantam a mão. Ela também pergunta quem gosta de matemática e trinta e dois alunos levantam a mão. Pedrinho foi o único que não levantou a mão em nenhuma das vezes. Quantos alunos da classe gostam de matemática, mas não gostam de português? Esta pergunta tem uma coisa muito interessante. Quando os alunos levantam a mão porque dizem que gostam de português, por exemplo, isso não necessariamente significa que eles não gostam de matemática ou gostam de matemática. Então, dentre os alunos que gostam de português, tem aluno que gosta de matemática e tem aluno que não gosta de matemática. Então nós temos três opções. Nós temos os alunos que só gostam de português, os alunos que gostam de português e matemática e os que só gostam de matemática. Então a gente vai ter o pessoal que só gosta de português, o pessoal gosta dos dois, o pessoal gosta só de matemática e o Pedrinho que não gosta de nada. Se o Pedrinho não levantou a mão em nenhuma das opções, o Pedrinho está fora aqui. Ele é o único excluído dos trinta e seis alunos. Então quer dizer que trinta e cinco alunos estão numa dessas três categorias aqui. Então se a gente fizer uns gráficos para entender melhor, vamos fazer aqui uma bolinha aqui e outra bolinha aqui. O que essas bolinhas vão indicar? Esse aqui é o povo. O povo que está aqui é o pessoal que gosta só de português. O povo que está aqui é o pessoal que gosta só de matemática. E o povo do meio é o pessoal que gosta de português e matemática. O enunciado nos diz que trinta e seis alunos na sala, então aqui eu tenho trinta e cinco mais o Pedrinho, e eu tenho que trinta e dois alunos levantaram a mão para gostar de matemática. Então quer dizer que o pessoal que gosta de matemática mais o pessoal que gosta de matemática e português vai dar trinta e dois alunos. Agora eu sei que tenho vinte e oito alunos que gostam de português. Então o pessoal que gosta de português e matemática dá vinte e oito alunos. Então eu sei que o pessoal que gosta de matemática mais o pessoal que gosta de português e matemática é trinta e dois, e o pessoal que gosta de português mais o pessoal que gosta de português e matemática vai ser justamente vinte e oito. Agora eu sei que o total, se eu somar o pessoal que gosta de português, português e matemática e matemática, vai dar trinta e cinco, porque eu estou excluindo o Pedrinho. Então eu sei que essa soma total aqui vai ser trinta e cinco. Então se eu sei que a soma total é trinta e cinco e eu sei que o pessoal gosta de português, mas português e matemática dá vinte e oito, quer dizer que esse povo que gosta de matemática corresponde a essa quantidade aqui, trinta e cinco menos vinte e oito, que é o povo que gosta de português e português e matemática. Trinta e cinco menos vinte e oito é sete. Isso quer dizer então que há sete alunos que gostam exclusivamente de matemática. Ora, se no total aqui eu tenho sete alunos que gostam só de matemática e o pessoal gosta de matemática mais português e matemática é trinta e dois, quer dizer que vinte e cinco, que é trinta e dois menos sete alunos gostam de português e matemática. E portanto dez alunos gostam exclusivamente de português. Queremos saber quantos alunos gostam de matemática mas não gostam de português. Esse total de alunos corresponde a sete alternativa B. Questão dez. Benício viu um relógio pelo espelho retrovisor em seu carro como mostra a figura. Que horas o relógio estava marcando? Veja que no retrovisor o relógio está espelhado. Nós sabemos que esse ponteiro menor aqui é o ponteiro das horas e o ponteiro maior corresponde ao ponteiro dos minutos. Então vamos tentar imaginar e redesenhar esse relógio como ele estaria se não tivesse espelhado. Veja aqui, nós vamos ter a visão no espelho esta aqui que está indicada aqui e a visão não espelhada será esta. Então veja aqui, a gente tem que o ponteiro das horas ele está aqui, ele está no meio. Essa bolinha aqui é do três, essa é a do seis. Então essa bolinha aqui tem que ser a bolinha do quatro e essa é a bolinha do cinco. Veja então que esse ponteiro das horas vai indicar o meio entre a bolinha do quatro e a bolinha do cinco. Então quer dizer que o ponteiro das horas indica que a gente está dentro de quatro horas mas não chegou a cinco horas ainda. Então está quatro horas e alguma coisa. Mas como o ponteiro dos minutos está no seis se ele der a volta completa ele dá sessenta minutos. Como ele está aqui na metade ele deu metade de sessenta que é trinta. Logo, quer dizer que o espelho, o relógio indica quatro horas que é o ponteiro das horas indica quatro e trinta minutos porque o ponteiro dos minutos está no seis que é metade desse círculo todo aqui. Portanto o relógio está marcando quatro horas e trinta minutos. Alternativa A. Questão onze. Ana, Beto, Cris, Duda e Enzo moram nas casas de número dez, trinta, cinquenta, sessenta e oitenta de uma rua nessa ordem. Nessa rua o número de uma casa corresponde a sua distância em metros do início da rua. Certo dia os amigos foram estudar juntos na casa de um deles e perceberam que a soma das distâncias percorridas por todos eles foi de cento e dez metros. Na casa de quem eles foram estudar? Nós temos essa figura aqui que indica os números de cada casa. Vamos entender o que esses números significam. Veja aqui, por exemplo, a casa da Ana é essa primeira casa aqui. Então se a casa da Ana vale dez, quer dizer que a distância da casa dela, ela mesma, é sempre zero. Agora a casa do Beto vale trinta. Se a casa do Beto vale trinta, isso quer dizer que a distância do Beto até a Ana é trinta menos dez, que é vinte. E assim por diante. Se eu quiser calcular a distância da Cris para a Ana, eu vou fazer cinquenta menos dez, que é quarenta. Da Duda para a Ana, sessenta menos dez, cinquenta. E assim por diante. Logo, para eu poder descobrir qual que é a casa que eles foram, eu vou ter de pensar. Vamos supor que eles foram na casa da Ana. Então a distância total que eles vão percorrer vai ser trinta menos dez, cinquenta menos dez, sessenta menos dez, oitenta menos dez. Aí eu vou fazer a mesma coisa com a casa do Beto. Vamos pensar que eles foram na casa do Beto. Então a Ana foi na casa do Beto e ela andou vinte, trinta menos dez. A Cris foi na casa do Beto e ela andou cinquenta menos trinta. A Duda também foi na casa do Beto, andou sessenta menos trinta, trinta. E assim por diante. Temos que fazer esses cálculos para cada uma dessas casas. Então se a gente fizer cada um desses cálculos, vamos supor que, por exemplo, inicialmente na casa da Ana, temos o dez menos dez. Como a Ana está na própria casa dela, ela não vai andar para ir para a sua própria casa. E aqui as distâncias, que são as diferenças que eu acabei de explicar. Portanto, olhando aqui os cálculos das cinco distâncias fazendo a partir desta técnica, a gente observe que a soma das distâncias foi exatamente cento e dez metros, no caso da casa da Duda. Aqui essa soma é exatamente cento e dez metros, Portanto, eles foram na casa da Duda para estudar. E a resposta é a alternativa D. Questão doze. Vamos observar cada uma das informações para entender quais são as possibilidades de vestimenta para o Zé Grilo. Pela primeira afirmação, se Pirilampo e Surupita não possuem chapéus iguais, então quer dizer que o Zé Grilo tem que ter um chapéu verde. Porque se o Zé Grilo tivesse esse chapéu amarelo aqui, o Pirilampo e o Surupita teriam dois chapéus verdes, contrariando essa afirmação. Assim, a gente já sabe que o chapéu de Zé Grilo é um chapéu verde, então não pode ser a alternativa C, nem a alternativa D, que apresentam chapéus amarelos. Agora vamos para a segunda afirmação. Pirilampo e Surupita possuem gravatas iguais. Se o Pirilampo e o Surupita possuem gravatas iguais, as duas gravatas deles são essas duas amarelas aqui. Logo, o Zé Grilo tem que ter justamente essa gravata azul aqui. Então, se o Zé Grilo tem essa gravata azul, a gente conclui que a alternativa B também não pode ser, porque aí não tem gravata amarela. Ficamos entre a A e a E. Agora, terceira afirmação. Pirilampo e Zé Grilo não possuem sapatos iguais. E, além disso, Surupita e Zé Grilo também não possuem sapatos iguais. Se Pirilampo e Zé Grilo e Surupita e Zé Grilo não possuem sapatos iguais, quer dizer que o sapato do Zé Grilo tem que ser esse branco aqui. Por quê? Se o sapato dele fosse esse laranja com amarelo aqui, em alguma das opções, ou com Pirilampo ou com Surupita, ele ia ter um sapato igual a um deles. Portanto, a gente acaba de descobrir que o sapato do Zé Grilo é esse branco aqui, e esse sapato, essa gravata e o sapéu estão indicados na alternativa E, que é a solução para esta questão. Questão 13. O gráfico abaixo mostra os horários de modalidades olímpicas em um dia. Não é possível assistir a duas modalidades ao vivo ao mesmo tempo. Qual o maior número de modalidades a que alguém pode assistir ao vivo do início ao fim? A gente precisa descobrir que a gente não pode assistir a duas modalidades ao mesmo tempo. Então, se a gente começar assistindo uma modalidade, a gente vai acabar não conseguindo assistir a outra. Portanto, o que acontece é que, como nós precisamos assistir às modalidades do início ao fim, e queremos o maior número possível, vamos pensar que, por exemplo, o judô e o surf, como eles estão separados aqui, a gente pode assistir a essas duas modalidades. Porque aí nenhuma delas vai ter um horário junto. Agora, o futebol também. Veja que o futebol começa depois que o surf acaba. Portanto, o futebol também posso assistir. Então, eu posso assistir o futebol, o surf e o judô. E o judô, veja que o judô começa depois que a natação acaba. Então, eu posso também assistir a natação. Então, nesse meu calendário, eu posso assistir natação, judô, surf e futebol, e nenhum deles vão encavalar entre si. Veja que, por conta disso, a canoagem, o basquete e o vôlei, eu não vou conseguir assistir. Mas aí eu consigo assistir um total de quatro modalidades. Assim, o maior número de modalidades que eu posso assistir ao vivo, do início ao fim, vai ser justamente quatro que correspondem à natação, judô, surf e futebol, o que está indicado na alternativa B. Questão 14 Emiliano terminou de preencher o quadriculado da figura com peças iguais às que ele já colocou, sem sobreposições. Além das três peças colocadas, ele já colocou mais três peças verdes, duas peças amarelas e algumas vermelhas. Ao todo, quantas peças vermelhas ele usou? Vamos analisar. Se ele completou esse tabuleio com peças amarelas, verdes e vermelhas, a gente sabe que todos esses quadradinhos ou vão estar pintados de amarelo, ou de verde, ou de vermelho, obviamente. Veja aqui, a nossa peça, que é amarela, ela sempre cobra um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis quadradinhos. A peça verde sempre vai cobrir um total de um, dois quadradinhos. E a peça vermelha, que está aqui, sempre vai cobrir um total de quatro quadradinhos. O enunciado nos diz que o Emiliano, ele usou um total de, além das três peças colocadas, mais duas peças amarelas. Então, se ele já tinha usado uma peça amarela e colocou mais duas, ele vai ter no total aqui três peças amarelas. Essas três peças amarelas, como cada uma delas cobre seis quadradinhos, no total, as peças amarelas cobram dezoito quadradinhos. Agora, observe que o Emiliano colocou mais três peças verdes, além da que ele já tinha. Então, no total, ele vai com quatro peças verdes, e cada uma dessas quatro peças verdes vai ocupar dois quadradinhos no total. Portanto, as peças verdes ocupam duas vezes quatro, oito quadradinhos no total. Veja aqui, o total de quadradinhos deste quadriculado corresponde a quanto? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, neste lado aqui. E aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, deste lado aqui. Portanto, o total de quadrados neste quadriculado é seis vezes sete, que é quarenta e dois. E a gente sabe que, destes quarenta e dois quadradinhos, dezoito mais oito, que corresponde a vinte e seis quadradinhos, ou estarão pintados de amarelo ou de verde. Portanto, os quadradinhos que estarão pintados de vermelho correspondem a quarenta e dois menos vinte e seis. Quarenta e dois menos vinte e seis vai corresponder a dezesseis. Portanto, eu tenho um total de dezesseis quadradinhos que estarão pintados de vermelho. Mas, como nós temos que cada peça vermelha ocupa quatro quadradinhos, precisamos, no total, um total de dezesseis dividido por quatro, que corresponde a quatro peças vermelhas. Logo, a resposta é a alternativa B, o Emiliano precisou de quatro peças vermelhas. E, de fato, se a gente conseguir completar o tabuleu com essas peças, como, por exemplo, nesta figura aqui, fica claro que a gente precisa usar exatamente aqui, um, dois, três, quatro peças vermelhas. E, no total, teremos dezesseis quadradinhos pintados de vermelho. Questão quinze. Na figura, podemos ver quatro quadrados. O quadrado maior está dividido. Questão quinze. Na figura, podemos ver quatro quadrados. O quadrado maior está dividido em cinco regiões. A área da região azul é igual a de quinze quadradinhos pretos. E a área da região amarela é igual a de oito quadradinhos pretos. Qual é a área de cada um dos retângulos cor-de-rosa? Temos aqui a figura. Ele já nos diz que a área azul corresponde a quinze quadradinhos pretos. E a área amarela corresponde a oito quadradinhos pretos. Então, vamos dividir esta figura aqui em função dos quadradinhos pretos. Se a gente fizer essa divisão e quadricular essa figura, observe que nós vamos ter aqui esses quadradinhos. Então, nós vamos ter aqui os quinze quadradinhos que correspondessem aqui, e aqui os outros oito. Veja aqui, os quadradinhos aqui dos que estão pintados cor-de-rosa correspondem aqui a seis quadradinhos pretos, não é? Então, temos seis quadradinhos pretos em cada um dos retângulos cor-de-rosa. Então, a área de cada um dos retângulos cor-de-rosa, que é seis, vamos ver o que ela significa. Ela é a mesma que a de quatro quadradinhos pretos? Não, quatro quadradinhos pretos seria quatro. Cinco quadradinhos pretos também não. Então, ela é a mesma que seis quadradinhos pretos. Isso corresponde ao que está indicado na alternativa C, o que finaliza esta questão. C, o que finaliza esta questão.